Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre a demissão por justa causa. Todo ato faltoso do empregado que faz perder a confiança e a boa-fé existentes entre as partes, tornando indesejável o prosseguimento da relação trabalhista, resulta na demissão por justa causa. E para falar mais sobre a demissão por justa causa, nós temos como convidados aqui no estúdio o juízo do trabalho, André Esteves, e o advogado trabalhista, Gustavo Ribeiro. Sejam bem-vindos. Obrigado. Agora a gente vai conferir uma reportagem sobre demissão por justa causa. A demissão por justa causa é um assunto delicado. Além de ser causada por comportamento inadequado do trabalhador, a análise dos fatos requer muitos cuidados para evitar injustiças. As hipóteses de descumprimento dos deveres contratuais que podem gerar a justa causa estão previstas na CLT e devem ser provadas pela empresa. É importante esclarecer que justa causa, como é muito grave para o trabalhador, é uma prova toda do empregador. O empregador é que tem que provar que houve a justa causa. Que tipo de prova ele vai usar? Provas testemunhais ele pode utilizar, pode usar provas de gravação, ou de vídeo, ou de áudio, mas desde que não sejam provas forjadas, ou seja, flagrantes aprontados, arrumados. Então, esse tipo de prova realmente a gente reconhece que não é fácil, porque muitas vezes o trabalhador não quer depor contra um outro colega de trabalho. Mas se a empresa não tem essas provas, desiste da justa causa. Por quê? Porque isso poderá redundar num dano moral contra a empresa. Penalidades como advertência e suspensão podem e devem ser aplicadas antes da demissão por justa causa. Isso ajuda o empregador na comprovação de qualquer má conduta no ambiente de trabalho. Os motivos da demissão por justa causa não podem ser anotados na carteira de trabalho. É importante lembrar que atitudes como esta são ilegais. É bom deixar claro que o empregador não poderá fazer nenhuma anotação na carteira do trabalhador. Por quê? Porque há uma proibição legal. Se houver uma demissão por justa causa, não pode ser anotado na carteira por que da demissão. Para um próximo emprego, tem acontecido algumas situações em que realmente o empregado não consegue arranjar emprego depois de uma justa causa por conta de informações do empregador anterior. Dependendo da situação, também caberia danos morais aí. Vamos supor que essa informação que o empregador está dando não bate com a realidade. Ou o empregado conseguiu reverter a justa causa na justiça. Então, o empregador anterior não poderá mais dar má informação dele. Mas a gente realmente reconhece que isso no dia a dia tem acontecido. Informações do empregador anterior que prejudicam o emprego seguinte. Bom, então, que situações podem acontecer as demissões por justa causa? As situações de dispensa por justa causa que o empregador pode dispensar por justa causa do trabalhador são específicas. São aquelas específicas do artigo 482 da CLT. O empregador, para ele dizer que colocou para fora por justa causa um empregado, necessariamente a conduta desse empregado tem que estar descrita em uma daquelas situações previstas no artigo 482. Qualquer outra situação que não se encaixe ali naquela situação, em uma daquelas situações, não é dado ao empregador ele, então, inventar uma nova modalidade de dispensa por justa causa. Bem, é verdade que tem uma figura específica de dispensa por justa causa chamada mal procedimento, que essa figura específica, ela poderia ser mais abrangente. Quando nenhuma das situações previstas, quando o empregado pratica um ato que não está prevista em nenhuma das situações daquelas do 482, cairia na vala geral, que é essa do mal procedimento. Mas, no final, não há como o empregador inventar, criar uma modalidade que não esteja especificamente prevista no artigo 482 da CLT. Bom, que modalidades são essas? A gente pode exemplificar algumas para que fique mais claro? Bom, como bem disse o doutor André, o princípio da tipicidade da justa causa estabelece quais são as hipóteses em que pode haver a configuração da conduta numa modalidade prevista em lei. Essa tipicidade, ela é um pouco elástica. Há uma plasticidade em relação a algumas condutas, como o doutor André bem disse, um mau procedimento, ele permite alguma interpretação por parte do empresário, por parte do empregado e até mesmo do julgador que vai apreciar esse futuro litígio, se houver esse litígio judicializado. Eu citaria também outra situação que há um pouco de flexibilidade, que é a desídia funcional, prevista no artigo 482 da linha E da CLT. E a desídia, ela pode ser classificada, por exemplo, como um excesso de faltas ou um excesso de atraso por parte do empregado, ou mesmo a falta de compromisso no desenvolvimento de suas atividades, um certo comportamento relapso, preguiça, algo nesse sentido. Então, algumas situações têm essa flexibilidade. Outras não, como o abandono de emprego ou um ato de agressão contra o empregador. São situações específicas e há que haver o preciso encaixe da conduta com a previsão legal. Então, assim, na verdade, quando acontece uma situação dessa, por exemplo, um excesso de faltas, ou então, assim, até classificar essa questão da preguiça, enfim, como é que é provado, é comprovado, quem tem que justificar é o empregador, como é que funciona para que realmente possa resultar nessa demissão por justa causa? Essa questão, porque toda vez que o empregador diz que colocou o empregado para fora por justa causa, ele está dizendo que ele não vai pagar as verbas recisórias normais de uma dispensa sem justa causa, justamente porque, supostamente, o trabalhador cometeu uma daquelas faltas no artigo 482 da CLT. Então, a partir do momento que ele alega que dispensou por justa causa, é ele, empregador, quem tem que provar. Não é o empregado quem tem que provar para o juiz que ele não cometeu nenhum ato que desabonasse a sua conduta, mas sim o empregador que tem que convencer o juiz de que realmente aquele trabalhador incorreu numa daquelas faltas lá do artigo 482 da CLT. Bom, e como é que se dá essa questão da prova, né, assim, através de testemunhas, como é que o empregador pode se valer realmente para comprovar, no caso, essa demissão por justa causa? A produção da prova é livre. O direito brasileiro, o processo do trabalho, admite inúmeras modalidades de prova. Pode ser por documento, pode ser por testemunha, depoimentos pessoais, até mesmo perícia, a depender do caso concreto. Apesar de que todos os meios de prova são amplamente admitidos no processo de trabalho, mas, no final das contas, na maioria das vezes, a prova mais comum, a prova mais utilizada no processo de trabalho a prova testemunhal. Mas existem situações, figuras que caracterizam a possibilidade dispensa por justa causa, como, por exemplo, a desídia, que o doutor Gustavo já bem pontuou. A desídia é um comportamento que ele se dá pela reiteração da conduta do trabalhador, aquele trabalhador relapso, aquele trabalhador que não veste a camisa da empresa, aquele trabalhador que chega atrasado, que falta ao emprego, né, que está sempre sendo chamado a atenção. Esse tipo de conduta pode o empregador começar dando uma advertência verbal, depois ele dá uma advertência por escrita, que é um documento, depois ele suspende uma vez, depois pode suspender uma segunda vez, até que chegue a dispensa mesmo final por justa causa. Então, esses documentos são importantes, né. Outra situação também que acontece muito frequentemente, a gente tem visto com frequência, infelizmente, é a acusação de que o trabalhador apresentou o atestado médico falso, né, Então, o tipo de, quando a empresa diz que colocou para fora o empregado porque ele apresentou um documento falso, né, um ato realmente repugnante, nesse caso, aquele documento, ele pode ser motivo de averiguação, de perícia e saber realmente se algum médico assinou aquilo ali, se aquela assinatura é do médico, se não é. Então, mas normalmente são essas provas mesmo, testemunhais e provas documentais, todas as provas possíveis e listas previstas no direito brasileiro. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre as demissões por justa causa. Bom, a gente terminou o bloco anterior até falando dessa questão da punição, da advertência. Então, antes de se chegar a uma demissão por justa causa, por exemplo, é obrigado dar essa advertência, essa punição para o empregado? Na verdade, a lei não determina que haja a observância dessa obrigação. A CLT é omissa em relação a esse aspecto. Mas a doutrina e a jurisprudência têm entendido que sim, se faz necessário. A depender da gravidade do ato causado pelo empregado, claro. Se for um ato isolado, porém gravíssimo, que torne insuportável a continuidade da relação de emprego, essa demissão por justa causa pode ser aplicada de imediato. Por exemplo, um ato de improbidade, que popularmente falando seria um ato desonesto contra o seu empregador. O empregado roubar o empregador, fraudar o empregador, a depender da gravidade dessa fraude, desse roubo, ele torna insuportável a relação trabalhista de imediato, a partir daquele ato isolado. Então, não há necessidade de que o empregador venha advertindo o empregado. Outras situações menos graves, a doutrina tem entendido, e a jurisprudência acolhe esse entendimento doutrinário, de que deve haver uma certa gradação no comportamento do empregador, até mesmo no sentido pedagógico. Por exemplo, o empregado chegou atrasado uma vez, aquilo não é motivo para ele ser demitido por justa causa. Acontece um atraso aqui e acolá, isso é normal, é corriqueiro da vida de qualquer pessoa. Então, a obrigação do empregador é advertir o empregado. Olha, tem mais um pouco de atenção com o horário, a gente não pode ficar tolerando esse tipo de comportamento. Então, aconteceu uma segunda vez, o empregador aplicou a suspensão. E aconteceu uma terceira, quarta vez, aí sim estaria configurado uma desídia por parte do empregado a ponto de justificar o rompimento do contrato de trabalho. Hoje, quais são os motivos, as causas mais comuns que resultam nessa demissão por justa causa? Na realidade, lá nossa, do dia a dia, o que a gente vê muito corriqueiramente é a alegação de dispensa por justa causa por abandono de emprego, dispensa por justa causa também por improbidade, apresentação falsa de documentos, de documentos como, por exemplo, um atestado médico, uma coisa desse tipo. Com relação especificamente à embriaguez, a gente também vê as situações nesse sentido do empregador dispensar por justa causa o empregado por conta de embriaguez. Agora, especificamente com relação a isso, hoje o TST tem um entendimento mais voltado para o sentido humano, no sentido de entender que o empregador, ao invés de dispensar para fora por justa causa o trabalhador, ele deveria, na verdade, conceder uma licença pela Previdência Social para que esse trabalhador pudesse se tratar, porque hoje a Organização Mundial de Saúde entende a embriaguez como realmente uma questão de doença, que precisa haver um tratamento. Agora, cada caso é um caso, tem que ser analisado especificamente. Suponhamos que nós estejamos falando de um caso de um trabalhador que não bebe, mas que chegou, é um motorista de ônibus, por exemplo, que não bebe, mas se apresentou ao trabalho naquele dia embriagado e totalmente sem condições de trabalhar. Nesse caso específico que eu estou falando, a princípio não se parece se tratar de um caso de saúde, de necessidade de tratamento. Eu estou falando de uma situação dessa, de que é possível sim, como o TST já entendeu, de suspender o contrato de trabalho e conceder ao trabalhador uma licença previdenciária, nessa situação específica, que a embriaguez seja considerada realmente uma doença, que necessite de um tratamento. Mas especificamente são mais essas mesmas, abandono de emprego, apresentação falsa de atestado médico, insubordinação também, ou seja, aquela situação do trabalhador que não atende ao comando do superior e hierárquico dele, são as mais comuns. O que acontece com relação às verbas trabalhistas no caso das demissões por justa causa? A demissão por justa causa é desastrosa do ponto de vista financeiro para o trabalhador. Ele, uma vez rompido o contrato de trabalho nessa modalidade, ele recebe tão somente o salário dos dias que ele trabalhou. As verbas, as férias proporcionais, ele perde, ele não tem direito a sacar o FGTS, tampouco receber o acréscimo rescisório de 40%, e ele não fica apto a habilitar-se no seguro-desemprego. Então, é por isso que a doutrina chama essa modalidade de rescisão do contrato de trabalho de a pena máxima aplicada ao empregado. Só fazendo um acréscimo na fala do doutor Gustavo, direitos que já foram incorporados ao patrimônio jurídico dele, esses são intocáveis. Ou seja, essa hora extra que supostamente ele trabalhou, ele vai ter direito de cobrar por essas horas extras. O período de férias que já está completo, também ele vai ter direito de cobrar. É especificamente com relação a verbas rescisórias mesmo. Porque no caso de uma dispensa sem justa causa, ele tem direito a tudo isso. Férias proporcionais, décimo terceiro proporcional, o saque do FGTS, a multa de 40% do FGTS. Como ele bem falou, a dispensa por justa causa é a pena máxima porque ela é prejudicial não só ao empregado, por conta desse efeito pecuniário, e além do efeito pecuniário, o problema pessoal, porque ele passa a carregar indefinidamente a pecha de mau trabalhador. Aquele trabalhador que não se comportou como um homem médio. Você pode até me perguntar assim, mas não é permitido ficar nos assentamentos do trabalhador que ele foi dispensado por justa causa, não é permitido que na CTPS contenha essa informação. É verdade, não pode contenha essa informação, mas no ambiente de trabalho todo mundo sabe. No ambiente de trabalho todo mundo sabe porque é que aquele trabalhador foi colocado para fora. e fica esse falatório e certamente é um prejuízo pessoal para o trabalhador. Ok. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre as demissões por justa causa. A gente falou sobre essa questão do grande prejuízo que é uma demissão por justa causa. Para que não se chegue até essa demissão, existem essas punições, advertências, mas a empresa tem como apresentar isso para os trabalhadores em forma de uma tabela de punição? Enfim, como é que ela deve se comportar diante de situações até para punir o trabalhador? Mais uma vez, a CLT não regulamenta essa matéria. Até mesmo não deveria regulamentar porque cada empresa tem a sua realidade. Mas é possível, é até salutar que a empresa tenha um regulamento estabelecendo que tipo de conduta será punida com determinada punição. Regulamentos de empresa podem tratar desse assunto. Acordos coletivos também poderiam estabelecer a punição aplicada a determinada conduta. É uma maneira transparente de deixar claro para todos os sujeitos da relação de trabalho quais são as condutas toleradas pela empresa, quais são as condutas que não se tolera, quais são as condutas que não são aceitáveis de maneira nenhuma e qual a consequência que o trabalhador vai sofrer se incorrer naquela determinada conduta. E aí, com relação à demissão, se o trabalhador comete uma falta em um determinado período e só depois comete outra, depois de alguns meses comete outra, o empregador pode associar isso e resultar na demissão de justa causa, acumular esse tipo de comportamento do trabalhador? Na verdade, a doutrina fala da figura da imediaticidade para caracterizar, que é um dos requisitos para caracterizar a justa causa. Então, a partir do momento que o empregador tem conhecimento de que o trabalhador cometeu uma falta, uma falta suficiente para dispensar por justa causa, assim o empregador deve fazer. Ou seja, ele deve imediatamente dispensar sob pena de ficar caracterizado o perdão tácito por parte do empregador. Então, a questão da imediaticidade não é pesquisar quando foi que o trabalhador cometeu aquela falta, mas sim quando foi que chegou ao conhecimento do empregador, quando é que o empregador teve condição de saber. Porque muitas vezes acontece, vamos supor, uma situação de um furto. O empregado está furtando a empresa. Não é de imediato que o empregador venha a saber. Suponhamos que o empregador só venha a saber desse furto e descubra um ano depois. Isso não é motivo para dizer que ele não pode dispensar por justa causa porque o crime ocorreu um ano atrás. Ele só veio descobrir agora e quando ele descobriu, ele dispensou por justa causa. Então, essa questão da imediaticidade ela se caracteriza dessa forma. O empregador precisa colocar para fora o empregado no momento que ele tem conhecimento daquela conduta atípica. Agora, mais uma vez voltando para a questão da desídia, porque é uma figura que se caracteriza normalmente não se caracteriza em um ato isolado, mas em vários atos, em uma sequência de atos, no conjunto da obra. Aí, nesse tipo de figura, ou seja, na desídia, essa questão da imediaticidade fica mais mitigada. Por quê? Porque você tem um documento dizendo que o empregador advertiu o empregado por escrito seis meses atrás. Quatro meses atrás, tem mais um documento dizendo que o empregado foi novamente advertido por escrito. Três meses atrás, tem um novo documento dizendo que ele foi suspenso por dois dias. Um mês atrás, tem um documento... Nessa situação, como houve uma reiteração de condutas, a gente não pode dizer que a imediaticidade está prejudicada, porque foram várias condutas que levaram a essa questão da desídia. mas, reiterando, o empregador, no momento que ele tem conhecimento do fato que seja suficiente para quebrar aquela fidúcia necessária no contrato de trabalho, ele necessita colocar para fora imediatamente o empregado sob pena de ficar caracterizado o perdão tácito. A comunicação dessa decisão pela demissão por justa casa, ela pode ser feita de que forma? Recomenda-se que seja por escrito, até por segurança de ambas as partes, tanto para o empregador ficar com aquela prova de que comunicou o empregado do ato faltoso, quanto para o empregado saber do que está sendo acusado, até para que exerça o seu direito de defesa se for o caso. Então, recomenda-se que seja por escrito, através de um documento, um ofício. Hoje em dia, a jurisprudência já acolhe e-mails como meios de prova adequados, a gente não pode, o direito não pode virar as costas à realidade, e a realidade que a gente sabe que hoje o documento manuscrito ou assinado manualmente estão virando peça de museu nas empresas. Hoje em dia, a comunicação é por mensagem, é por e-mail, então a jurisprudência atenta a esse fato social novo, ela tem aceitado e-mails como meio de prova também de que o empregado, por exemplo, foi advertido ou foi suspenso. A demissão não, a demissão tem que ser por escrito, tem que ser homologada em sindicato, é um rito mais rigoroso. Agora, as advertências e as suspensões, ela recomenda-se que seja por escrito, admitindo-se o e-mail sim como uma forma de provar. Não havendo nenhum dos dois, vai para a testemunha. Como o doutor André falou, a testemunha acaba sendo a prova mais corriqueira no âmbito da justiça do trabalho. Como o doutor Gustavo falou, é uma recomendação, mas a justa causa, dispensa por justa causa, ela não vai deixar de ser reconhecida se efetivamente o empregado cometeu uma daquelas faltas lá do artigo 482 pelo fato de o empregador não ter formalizado essa dispensa. Até porque isso é uma recomendação para uma segurança do empregador, mas supondo que na nossa realidade do dia a dia a maioria esmagadora das reclamações trabalhistas são intentadas contra micro e pequenas empresas, muitas vezes empresas informais que sequer são regularmente constituídas, essa relação entre patrão e empregado é uma relação muito informal. O patrão não vai ter essa estrutura de ter um setor jurídico, um departamento de pessoal para fazer essa comunicação. Então, lembrando, é uma recomendação para trazer segurança às partes, mas o fato de ter sido uma coisa verbal, de ter ficado por isso, não é motivo para invalidar a dispensa por justa causa. Obviamente que as partes vão ter que enfrentar as barras da justiça para no campo das provas saber realmente o que foi que aconteceu ou deixou de acontecer. As dispensas por justa causa, elas acarretam, resultam em muitos processos na justiça do trabalho hoje em dia? Demais. Eu digo que muito mesmo. A questão abandono de emprego, desídia, apresentação de documentos falsos, eu acho que isso é uma coisa realmente que permeia lá o nosso dia a dia, a gente vê muito isso. Algumas empresas utilizam-se da justa causa como uma forma de baratear o seu custo. Isso é lamentável. O empresário, às vezes, quer demitir o empregado, não tem dinheiro ou não quer gastar o dinheiro necessário a uma rescisão. A gente sabe que uma rescisão é cara para o empregador, então ele acaba inventando uma justa causa para prejudicar o empregado e assim viabilizar a dispensa dele com um custo quase zero. Então, a justiça do trabalho também está atenta a isso, deve estar atenta e sempre esteve atenta a isso aí. Acaba acarretando a questão do ônus da prova, já que ele disse que o empregado cometeu a justa causa, que ele prove isso na justiça caso o empregado questione. Nessa situação, o empregado pode recorrer à justiça do trabalho para requerer esses direitos. Deve recorrer, se ele se sentir prejudicado com isso, sim, ele deve recorrer. Esse fato que o doutor Gustavo trouxe é interessante porque eu pego um fato comum corriqueiro lá no dia a dia, muitas vezes é comum a trabalhadora grávida ser dispensada e muitas vezes porque a Constituição diz que a trabalhadora grávida desde o momento que ela comunica que está grávida até cinco meses após o parto, ela não pode ser dispensada imotivadamente, ou seja, por mera deliberação do empregador. Ela só poderia ser dispensada por justa causa. Então, muitas vezes, apesar de gravidez esteja muito longe de ser considerada doença, porque definitivamente não é, mas existe um preconceito por parte do empregador no sentido de aquela trabalhadora grávida, muitas vezes, ela precisa mudar de função, mudar de horário e ele já prevendo transtornos para ele no campo empresarial, ele termina inventando uma suposta dispensa por justa causa, alguma falta que ela tenha cometido. Ok. Bom, agora a gente vai conferir o quadro julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Uma operadora de caixa que trabalhava na empresa IEM Credit Cobrança e Telemarketing deve receber uma indenização por dano moral. Ela procurou a Justiça do Trabalho alegando que era obrigada a transportar valores da empresa para a agência bancária. Mesmo sem o registro de nenhum incidente, os desembargadores da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará consideraram que o abalo psicológico causado à empregada por exercer uma função de risco para a qual não havia sido contratada era o suficiente para a condenação da empresa. Conforme o que foi apurado no processo, a funcionária realizava constantemente o transporte do dinheiro da empresa para o banco sem a companhia de um vigilante, sem veículo especial e sem treinamento especializado para esta função. A decisão unânime foi fundamentada na Lei Federal nº 7.102 barra 83 que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros. O dispositivo prevê que o transporte de valores somente pode ser feito por empresa especializada ou por pessoal da própria instituição financeira devidamente capacitado. A empregada vai receber como indenização a quantia de R$ 5.000. Na decisão ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas e um pleno. Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT que fica na Avenida Santos Dumont 3384 na Aldeota. Bom, o nosso tempo acabou. Obrigada pela participação dos senhores. Foi um prazer. Prazer. Bom, o Programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no Programa Minuto do Trabalho transmitido pela Rádio CBN todos os dias. O Programa Justiça do Trabalho está disponível no nosso site. Você pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85 3388 9426. Até mais! Legenda Adriana Zanotto